Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Gian e eu tô aqui pra falar do O Long Fallen Dynasty, que é o que? É o novo Souls-like aí da Team Ninja Pra quem não sabe, a Team Ninja é a empresa que fez aí o Nioh, né? Nioh 1 e Nioh 2 Que é um jogo também Souls-like, né? Pra quem não sabe o que é Souls-like também São jogos, o tipo de jogo que saiu, depois que saiu Dark Souls, Demon's Souls, Bloodborne Todos os jogos da From Software são todos Souls-like e virou um gênero novo, né? Que são jogos de RPG de ação, né? Em que você controla um personagem que vai evoluindo conforme o tempo E tem que enfrentar grandes monstros no mundo semi-aberto aí, em que você tem que ir explorando Então, né? Recentemente saiu aí o Elden Ring, né cara? E agora a gente tá tendo aí o O Long, que é de outra empresa, né? A mesma empresa que fez o Elden Ring, tá? A empresa de novo, como eu falei, é a Team Ninja E tá aí, tá bem legal, é um jogo que vai pegar um aspecto diferente, cultural Porque esses jogos são geralmente feitos no Japão, são equipes japonesas Que geralmente fazem estilo de jogo E dessa vez a gente vai ter um aspecto da cultura chinesa, né? O O Long é o nome chinês e eles estão tentando pegar aí a estrutura cultural, né? Os mitos e até o próprio local em que tá se baseando ali o jogo vai ser na China, né? Então a gente vai ter essa diferença dos outros jogos Tem muitos jogos baseados na cultura medieval, lá, né? Da Europa Alguns jogos baseados na cultura oriental, né? No Japão Igual o Nyo E agora a gente vai ter esse também aqui da oriental, só que da parte da China, que é o O Long Então ele é isso, tá? Tá bem legal o jogo, tá bem bonito Mas ele é muito mais parecido com os próprios jogos da Team Ninja, óbvio Do que o Dark Souls da vida ou o Bloodborne, tá? Ele é um jogo muito mais rápido, como você pode ver aí, tá? Que você controla um personagem que tem muito uma gama, eu acho, maior do que as de armas e de habilidades Que a gente geralmente tem nos jogos da From Software, né? A From Software é um pouco mais controlado Você quer ser mago? Então você vai se concentrar aqui na área da magia Você quer usar uma espada grande? Você tem que se concentrar na espada grande Os jogos da Team Ninja são um pouco mais caóticos, eu diria, assim, nesse sentido Porque ele te dá uma leniedade aí, né? Você é mais livre pra você poder escolher o que você quer fazer E dentro de cada escolha que você faz Você tem uma gama muito maior de oportunidades e de habilidades pra você utilizar, né? Você tem poderes mágicos, você tem ali vários tipos de armas que você pode usar Você pode pular, tal Então, se você for comparar esses jogos da Team Ninja, esse próprio Wulong Com algum da From Software Acho que o mais próximo seria o Sekiro mesmo Né? Mas eu ainda acho que Mesmo perto do Sekiro O Wulong aí vai ter uma gama maior aí de liberdade Pra você Não que os jogos da From Software não tenham liberdade, tá? Tem bastante liberdade também Mas eu digo uma liberdade no quesito de movimentação No quesito de você Não ficar trancado numa classe que você escolheu E ter que seguir ela até o final pra você maximizar aí as suas habilidades Os jogos são um pouco mais livres nesse quesito Você, né? Ele dá um pouco mais de poder Pra quem tá controlando os da From Software Já focam em tirar o poder do jogador Pra deixar o jogo mais difícil, né? Você tem que realmente se... Aprender a jogar com aquelas mecânicas um pouco mais... É... Mais cruas, né? Aqui já no jogo da Team Ninja já é um pouco mais rápido Ele já lembra mais o Ninja Gaiden da vida O Devil May Cry nessa hora da porradaria É... Diferente dos jogos da From Que são um pouco mais secos na hora desse combate, né? Você pode ver que tem muito espetáculo visual, né? Muita partícula voando Muito golpe diferente Quando chega na finalização é sempre um golpe diferente Ele ataca, ele usa uma magia Aparece um monstro gigante Solta raio laser Sabe essas coisas assim? Ele é muito mais nesse sentido Do que os próprios jogos da From Software, tá? Então, cara É um jogo pra você ficar de olho aí, né? Estilo de jogo tá fazendo muito sucesso hoje em dia Eu gosto bastante Então, com certeza Vou ficar de olho no Long aí Esse gameplay é gigante, tá? Eu vou deixar o link Pra gameplay completo aí de 26 minutos Que tem aí Na descrição desse vídeo, tá? Então vai lá e assiste ela inteira Se você quiser Mas Aqui no canal é isso É só pra trazer vocês aí Pra ficar de olho Pra Quando lançar Você Puder Comprar esse jogo Se divertir bastante E se você quer testar esse jogo pra você mesmo Isso tudo que você tá vendo aí na minha tela Você pode testar Porque saiu uma demo É isso aí Pra você testar esse jogo No Playstation 5 Infelizmente Só no PS5 saiu essa demo Então Se você tiver um PS5 Procura aí Chama Wulong, tá? W-O-L-O-N-G E você baixa essa demo aí No seu PS5 Teste jogo Pra ver se você vai gostar Ou não Beleza? Então é isso aí Agora não esquece de deixar Aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece também de Seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar aqui no sininho E também Acompanhar todos os outros vídeos Aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também